De cada existência de coro regimental, convido meus pares para ficarem de pé. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a sexta sessão ordinária da segunda sessão legislativa da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Valentim Gentil. Pode-se assentar. Gostaria de agradecer a presença de todo o público presente. Ao Júnior Pantaleão, ex-presidente desta casa, seja bem-vindo a esta casa. E a todos os demais. Passamos ao expediente do dia. Nossos secretários estão providenciando noção de pesar. Gostaríamos também de agradecer a presença da Polícia Militar de Valentim Gentil. Moção de pesar. Ao excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, São Paulo. Moções. Apresentamos à mesa, ouvindo o plenário, e dispensadas demais formalidades regimentais, moções de pesar pelo falecimento, de Isaura Rocha Cavazan, Rosalina de Souza Araújo, José Alves Pereira Oquitaviano Brumato, José Ferreira Gomes e Germiniano Trindade. Causando grande comoção no seio de nossa população, considerando os laços de amizade que ligam a família lutada à nossa comunidade. Que se dê a ciência desta justa homenagem à família lutada, Sada Sessões, levada ao Fereira, 14 de abril de 2014. Assinado por todos os vereadores desta casa. Indicação número 33, barra 2014. Indico à excelentíssima senhora prefeita municipal, que seja oficiado ao delegado da Receita Federal, em Foz do Iguaçu, que encaminhe ao Executivo Municipal os procedimentos a serem executados para obtenção de veículos apreendidos, objetivando sua destinação ao nosso município. Sala da Sessão Gervas de Alves Pereira, assinado pelo vereador Fabiano dos Santos Pinheiro. Justificativa. Em vista que nosso município ainda necessita de uma melhoria e aumento do número de sua frota, como também tivemos indicações anteriores solicitando ônibus destinados para estudantes, lazer e esporte. Tendo em conhecimento que veículos apreendidos pela Receita Federal por contrabandos, em Foz do Iguaçu, estão sendo destinados aos municípios, indico ao Executivo Municipal para que mande um ofício para a Receita Federal de Foz do Iguaçu, para que sejam doados veículos apreendidos para Valentim Gentil. Nesse contexto, a Receita Federal do Brasil, através da Delegacia de Foz do Iguaçu, poderia informar ao Executivo os procedimentos necessários para que o município possa adquirir um ônibus, micro-ônibus ou até carro apreendido por essa instituição. Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao Delegado da Receita Federal em Foz do Iguaçu, para que encaminhe ao Executivo os procedimentos a serem executados para a obtenção de veículos apreendidos, objetivando sua destinação ao nosso município. Indicação 34-2014 Indicação 34-2014 Indico à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal a necessidade de se implantar iluminação pública na ciclovia existente na vicinal Camilo Sato. Sato da Sessões Revaldo Sereira, 14 de abril de 2014 Assinado pelo vereador Rafael Nixon Pereira Marques Justificativa A ciclovia que dá acesso às indústrias localizadas na margem da estrada vicinal Camilo Sato foi uma excelente obra para aqueles que utilizam a bicicleta como opção de locomoção até seu local de trabalho. Mas há um pequeno problema, muitos destes trabalhadores voltam para casa já à noite, ou então entram para trabalhar no turno da madrugada. E como bicicleta não possui faróis, este trajeto está se tornando perigoso, principalmente para as mulheres, que constantemente têm nos procurado, pedindo uma solução para este problema. Outro detalhe, muitas pessoas têm utilizado a ciclovia para a prática de atividade física, como ciclismo e caminhada, e por não terem tempo durante o dia, estão fazendo o durante a noite. E, portanto, o que seria uma atividade salvável, está se tornando algo perigoso pela falta de iluminação no local. Ofício número 16, barra 2014, de autoria do Executivo Municipal, que encaminha a esta Casa de Leis os balancetes da receita e das despesas da Prefeitura do Município e do Fundo de Previdência Municipal, referente ao mês de março de 2014, que ficarão arquivados na Secretaria Administrativa desta idilidade e que poderão ser analisados por qualquer vereador ou cidadão que, porventura, requerer. Excelentíssimo senhor Claudionor Roberto Chicheto, presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil. Assunto, balancete da receita e despesas. Prezado senhor, estamos encaminhando a esta Casa, em atendimento ao artigo 58 da Lei Orgânica do Município de Valentim Gentil, os balancetes da receita e despesas da Prefeitura do Município de Valentim Gentil e do Fundo de Previdência Municipal, referente ao mês de março de 2014. Na oportunidade, renovamos a vossa excelência os protestos de nossa estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ayrton Manuel de Medeiros, contador. Projeto de Lei nº 12, barra 2014, de Autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2015 e dá providências correladas. E fique encaminhada às comissões competentes. Excelentíssimo senhor, Claudio Honor Roberto Tiqueto, dignício presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, São Paulo. Senhor presidente, com o presente, estamos remetendo à elevada consideração dessa Igreja Câmara Municipal, em cumprimento às disposições da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e também de acordo com as novas regras introduzidas pela Lei Complementar nº 101, de 4 de 5 de 2000, o Projeto de Lei nº 12, barra 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2015 e das providências correladas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias integra a estrutura orçamentária e constitui o elo de ligação entre os demais componentes, que são o plano plurianial e do orçamento anual. É através dela que são fixadas as metas e prioridades do exercício dentre aquelas constantes do plano plurianial. e estabelecidas as políticas e os princípios gerais para a elaboração do orçamento anual. Referida a lei como plano anual, o curto prazo combina um verdadeiro plano de ação governamental com política financeira, estabelecendo as metas e prioridades para o exercício subseqüente, bem como orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A presente propositura foi elaborada de acordo com as normas legais e segundo prioridades, definidas em fase da expectativa da comunidade e daquilo que a expansão exige como imprescindível. Além de inserir, que no contexto de uma obrigação legal, o encaminhamento do projeto de lei das diretrizes orçamentárias, a Câmara e a oportunidade para registrar ao agradecimento do Poder Legislativo pela inestimável colaboração que tem prestado com a suficiente análise desta propositura pelos indústrias legais que haverão de contribuir para seu aprimoramento conferindo-lhes maior representatividade popular. Ao finalizarmos, conseguimos a vossa excelência e os demais membros deste Poder Legislativo nosso processo com o mais profundo respeito considerável. Andraciosamente, assinada pela Prefeita Municipal, Rosa Lúcio Caldoí. E fiquem encaminhadas as comissões competentes. O horário agora será hoje sobre o tema livre. e gerada a palavra pela ordem o vereador devidamente inscrito na palavra o vereador Fabiano. Boa noite, presidente, membros da mesa, meus pares, ao público presente, em nome da professora Nery queria saudar todos os presentes. Na verdade, primeiramente, eu gostaria de parametro o presidente da cidade de São Paulo. Eu gostaria de parabenizar primeiramente o Cristo, que representou a região de São José da Rio Grande, na primeira conferência estadual de prevenção da Distrito Civil que ocorreu neste final de semana na cidade de São Paulo. Parabéns, Cristo, você é o delegado do Jornal da região que está aqui. Parabéns. Eu gostaria de levantar aqui uma situação que já foi feita algumas indicações a respeito no entrocamento da Avenida da Irtura Oliveira com a Ruta Ouro e a Noralde Medeiros. Ali é do fim da semana que não ocorre a residência ali. Eu gostaria que o Executivo analisasse o que poderia ser feito de várias condições ali, mas que ele desse um analisado, principalmente na Ruta Ouro, aí tem que colocar algumas lombadas ou fazer alguma coisa ali porque passa veículos ali em alta velocidade, sendo que virou uma rota para quem vai para o outro Boranga e para quem retorna, então acabou ficando bastante perigoso aquele pedaço ali. Referente à minha indicação que eu fiz referente à Receita Federal, tem prefeituras da região que já conseguiram veículos junto à Receita Federal. Se não me falem a memória, foi Álvares Florense que conseguiu, parece, dez veículos num valor estimado em 350 mil reais e a prefeitura só arca com a documentação de transferência e esses veículos são integrados no ativo do município. Então, acho que é uma coisa que a gente deveria correr atrás, deveria analisar, de repente, o ônibus ou veículos que sejam, no caso da saúde que tem as necessidades, então acho que são coisas que a gente deveria analisar e deveria correr atrás. E para encerrar, eu gostaria de agradecer ao então, na data que foi assinado o convênio, o secretário Rodrigo Garcia, que era secretário de desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação, e ao deputado estadual Estevão Galvão. E a visita que eu tive em São Paulo justamente com o Zé, ele tinha prometido para a gente que mandaria para Valentim a carreta do emprego via rápida. Ainda não tem a data agendada, mas vão ter aqui em Valentim, serão 60 vagas, será de manhã, tarde e noite, terão 60 vagas, como eu já disse, a carreta que virá a Valentim será como soldagem, aprender a ser soldador, no caso, e receberão a remuneração de R$ 460,00 que ele estiver fazendo o curso. Então, gostaria mais uma vez de agradecer ao Rodrigo que hoje já retornou o governo federal como deputado federal e ao Estevão Galvão. Muito obrigado e boa noite a todos. A palavra ao vereador Claudio Amor Chicheto dispensa a palavra. Convido, então, o vereador Isaac. Em sequência, Rafael Nixon, José Carlos Espinoza. Convido, então, Gilvan, dispensando a palavra, Sérgio, por favor. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, boa noite, amigos, nobres vereadores. Se eu puder pegar dois minutinhos de cada vereador para falar, tá? Eu agradeço. Cada um dá dois minutinhos, né, Isaac? Vamos lá. para começar a nossa sessão, eu queria desejar dar os parabéns, Gilzete, pelo grande trabalho que você vem fazendo lá para a escolha da nossa rainha, do nosso baile, e dizer que é uma imensa satisfação o Fura Vê, e é onde que a determinação que você pega, e que você já demonstrou isso para mim na guerra política lá atrás, desde o primeiro dia que a gente entrou como vereador, na guerra que a gente estava aqui, você conseguiu mostrar para mim a personalidade que você tem, você já dispôs a ser um novo presidente dessa casa na próxima eleição, assim como Zé Carlos Espinoza, assim como Jovan, e se sobrar uma vaguinha para mim também ser presidente, tá? Meu nome, eu deixo aí, sou oito aí, que eu faço questão de ser presidente dessa casa. E dizer que aonde a gente vem em nome do Juno Pantelhão, agradecer ao deputado Dado pelas emendas, pelos recursos, muito obrigado, viu, Juno, obrigado das emulações, a gente vai lá na fábrica também na correria, que Deus te dê muita vida, muita saúde, e que foi dito lá atrás, há oito anos, talvez estaria perto lá ouvindo, quando disse que você não tinha saúde, e com aquela palavra que eu nunca mais quero ouvir, parabéns, que Deus te ilumine, que nós estamos juntos, para o que der e vier. E dizer também que essa semana, já dois acidentes, eu costumo tudo que acontece lá na Santa Casa, o meu serviço, não trazer para o nosso município. Aconteceu dois acidentes que talvez a gente criticou tanto, 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 até eu às vezes critico a conduta do Rafael muitas vezes, sobre o recapamento do asfalto. Eu deixei bem claro que eu não estaria cobrando a prefeita porque a gente sabe o tanto que a gente voltou do orçamento do recapamento. Eu deixei bem claro que eu estaria esperando até a festa do peão. Só que, se tem um buraco, pelo amor de Deus, que a gente pede lá para o fiscal, para o João Catarino, para a turma da prefeitura, até para a prefeita, que vai lá pelo menos joga um pedrisco até chegar o recap. quebrou a face da menina, do rosto da menina, chegou tudo machucado lá, 4h20 da manhã, com a ronda bis, foi chegar na sua residência, caiu, machucou, foi sério, infelizmente, graças a Deus, não aceitou a cabeça, mas a sua face, eu acredito, vai ter que passar por uma cirurgia. E dizer que, essa semana, eu recebi uma ligação, a pessoa nem quis falar para mim quem era, que o nosso postinho de saúde da Coab talvez estaria sem telefone. Eu não acreditei naquilo que eu ouvi, falei, não pode, no mundo que a gente vive, na nossa cidade que a gente vive, não tem telefone. Fiz questão de ir lá. Tinha três funcionárias que, coitadas delas, não tinha nada a ver, perguntei para elas se eu poderia fazer uma ligação para o nosso posto de saúde e é onde elas me responderam que no posto de saúde só tinha que se ligar 192 e se ligasse 3, 4, 8, 5, 90, 30 não ia funcionar. E eu questionei elas porque desde quando estava aquele telefone sem funcionar ela disse que fazia uns 15, 20 dias que também seria um probleminha técnico. Eu não acredito que um posto de saúde fica sem telefone por um problema técnico. Alguma coisa tem ali que está errado ou que talvez as funcionárias que respeitem elas não quis me contar. Então, acho que pedir para a nossa secretária da saúde ir lá dar uma olhada naquele telefone e estarei voltando lá para ver se realmente se arrumou aquele telefone porque o posto de saúde não tem condição de ligar para um número de telefone fixo e ter que ligar 192 é um absurdo. E dizer também na próxima sessão vou fazer a indicação para que nossos funcionários da área da saúde que se faça um curso preparatório para urgência e emergência. chegamos lá semana passada também um acidente que teve aqui em Valentim onde o moço chegou gritando ai, ai vou morrer vou morrer a gente como funcionário foi lá questionar e ver o que estava acontecendo vocês não acreditam no fim do cúmulo do absurdo colocar o colete cervical ao contrário no paciente se o pescoço dele era desse tamanho colocou o colete desse tamanho sufocando então é difícil se acreditar que a nossa área da saúde está chegando ao ponto é difícil acreditar que a resposta que a prefeita deu daquela indicação do raio-x do ultrassom e a cardiograma o voto poranga já começou começou a obra na sexta hoje já está por ontem no domingo e nós aqui não conseguimos sequer uma resposta que a gente nos que dê e fala assim Sérgio a resposta aqui vamos no mínimo ouvir ver o que os médicos tem a propor para a nossa cidade então esses tipos de coisas que eu vou ficando quieto eu vou questionando recebi uma ligação outros de ontem a noite o cara falou Sérgio meu filho está lá eu faço questão de te levar você para ir lá ver para você não falar que estou falando demais levantei peguei minha moto e fui lá ver gente eu não acredito que a Sotulândia continuou naquela situação aonde foi eu e o Claudio Anor ir lá ver um dia ele fez até uma edicação para que se colocasse a segurança o menino estava caído no meio de tanta lata de crack que vocês não tem ideia aí a gente vai inaugurar vamos fazer uma festa de peão não vai ter uma inauguração eu estava olhando ali até perguntei para o Jacques mas não vai ter nem sequer o churrasco do dia domingo alguma coisa não é que impossível será que é só eu que estou vendo isso será que é só eu que estou errado não é isso será que não está acontecendo alguma coisa que falta uma comunicação a gente foi lá na festa de peão de Alves Florens eu preciso de ver aonde foi eu Luiz Expedito e a Conceição tanto que a gente foi bem recebido como vereador nem eu acreditei que eu estava naquele lugar ô senhor vereador faz favor senta aqui o camarote do senhor é ali tudo organizadinho foi rápido não concordo com a nossa festa não ter montarinho em cavalo e eu brigo e com falo continuo eu não concordo de falar que a nossa cidade não tem um pião para representar Valentim um o único que tem é o tião que representa Floreal até falando lá o Moacir estava junto o Moacir falou Sérgio para você ver como que a gente está dá vontade de sentir aquele tempo do Pinado Baiano do Nelson Prado da Cruz do Maciel Pedro Angel do Negão do Vadinho do Danilo ou nós nós que mexemos com parte política ou paramos para olhar alguma coisa que está errado ou será que hoje o menino está errado hoje o moço teve a capacidade de olhar para mim e falar Sérgio nós não teve um campeonato no final de ano um um campeonato aquele campo está a coisa mais linda o tapete mais lindo até eu disse de uma vez na sessão tiraram os cabritos mas não teve mais bola não teve mais esporte até o Zé que comentou comigo uns meses atrás falou Sérgio vai ter um campeonato vai terminar dia 3 de maio cadê o campeonato fugiu do campeonato gente do resto eu fui investigar também falando aqui para os meninos sobre a história do SAMU onde a gente votou aqui uma votação de 6 mil reais pagar por mês do SAMU vocês não acreditam nós não temos um médico um médico um no plantonista de emergência um médico para tirar um paciente que está com brade de tachocardia vocês não acreditam aí eles ligam para o SAMU médico do SAMU é de médico para médico agora não pode mostrar o SAMU ver o que é de médico para médico olha eu estou com um paciente assim está com tachocardia peraí se chegou com tachocardia qual que é a medicação que tem que ser feita vamos fazer um eletro não já pega e põe na ambulância e vai embora essa noite passada me ligaram a família correndo desesperada Sérgio o médico de Valentim falou que a minha filha já tinha estourado a bolsa vai nascer e a Santa Casa não quer fazer cirurgia pelo amor de Deus como que o médico estoura 10 anos não consegue distinguir quando rompe uma bolsa enfermeiro não consegue distinguir quando rompe uma bolsa aí chega aquele tropé lá com a sirene ligada deixa o paciente vira as costas e vai embora nossa cidade não temos mais que viver de chegar empurrar problema para o Votiporanga não nossa cidade nós temos que colocar na cabeça que é aqui que nós temos que estabilizar o paciente que é aqui que nós temos que dar o primeiro socorro que nós temos que mandar o paciente com vida e segurança para o Votiporanga eu não acredito que o mesmo projeto que foi feito para Valentim a mesma coisa que eu pedi para Valentim na área da saúde aqui nem sequer foi feita uma reunião e o Votiporanga já acabou a reforma já vai começar eu não acredito nisso aí voltamos lá o ponto de questionar lá atrás peraí será que é só o Sérgio que está errado é só o Sérgio que caça briga é só o Rafael que vê as brigas a compra do carro deu a maior polêmica só que o Rafael sabe o Sr. Rafael que você aqui foi favorável a compra do carro se teve um vereador que até no dia a gente discutiu aqui foi eu e o Zé Carlos que eu falei eu não concordo de comprar um Corolla de 95 de 83 mil foi o único porque do resto ele comprou depois foi lá e jogou o Cláudio Anor vem aqui e me pede fala que ia caçar o menino virou aquele rubulúço na cidade caça no caça o Sérgio põe a plaquinha o Juno Panterão põe a plaquinha mas quem não põe a placa? a plaquinha então Rafael eu questiono muito isso daí você está acertindo a tua poção da tua política que você faz eu só questiono que se eu falar que hoje amanhã eu vou morrer eu vou engolir a palavra aí ninguém sequer brigou voltando lá atrás ninguém sequer brigou pelo imposto da casinha passou os impostos vamos ter que pagar tudo normal vamos sofrer pagar os impostos e está tudo beleza tudo tranquilo e aí nossos vereadores nós não podemos fazer quase nada não é verdade? então aí estamos votando o aumento do funcionário público 4.93 é isso? é? 4.93 para os funcionários que mais trabalham para os funcionários que ficam de domingo a domingo está aí vai receber quantos já que nós estávamos comentando ali 37, 38 Cláudio Nair vamos fazer aquilo que você falou lá atrás vamos ver se consegue dar um pouco mais de aumento para esses braçal para os professores que estão aqui na nossa frente aí é que eu questiono eles que ganham 1.000, 2.000 reais por mês vai receber a média de 90 90, 100 reais aqueles que andam com carro com ar-condicionado aqueles que estão com a salinha de um ar-condicionado vão receber 300 reais de aumento que é o secretariado que a gente votou lá atrás que até o Gilberto não gosta que fala nisso de 3.000, 5.600 reais de aumento aí a gente vai votar lá atrás daqueles concursos públicos que teve que fala-se tanto do concurso público que é de 3.800 reais pode dar mais 100% de gratificação em cima só 7.000 lá vai e o nosso braçal ganhando 900 reais por mês ah já está no número 25 do motorista não vai ser o motorista que entra 5 horas da manhã e sai a meia-noite por 1.000 reais do resto até mais muito obrigado a todos fiquem com Deus a palavra o vereador Zete já pega o direto né senhor presidente membros da mesa nobres colegas em nome do nosso ex-presidente Júnior Pantaleão boa noite a todos vocês que estão aqui presentes e aos senhores internautas que estão aí nos assistindo pelo nosso site boa noite a todos eu venho nessa tribuna hoje aproveitando a presença do Júnior para agradecer que a gente vem brigando desde o ano passado com vários deputados e de vários partidos por incrível que pareça e hoje nós recebemos a notícia de que o Dado e o Paulinho da Força nos liberou a quantia de 130 mil reais para aquisição da nossa Rampizu Baixo para o CEAP e veio tudo no dia de hoje mais notícias boas está sendo enviado através da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo através do nosso Governador mas três ônibus todos os três me parece também pisubar então a nossa guerra a nossa briga ela demorou um pouco mas quando veio veio recheada e isso é muito legal e muito importante companheiros porque é o seguinte nós teremos agora ônibus para o transporte escolar para as faculdades nós teremos ônibus vã para o transporte do nosso CEAP então a gente fica feliz quando vê que os nossos deputados e até mesmo o nosso Governador olhou para Valentim Gentil e nos presenteou então deputado Dado já disse que nós vamos ajudá-lo Júnior deputado Paulinho da Força queremos agradecer de coração a força deles com a gente e lembrando muito bem que na nossa viagem a Brasília na visita do gabinete do Dado ele também nos presenteou com um kit para o Conselho Tutelar eu Sérgio e naquela oportunidade o Claudio reuniu junto também vai chegar um carro zero computador para o nosso Conselho Tutelar então é o que a gente sempre prega nessa tribuna vamos ajudar e trabalhar para quem realmente ajuda o nosso município está aí o Fabiano que teve nessa tribuna agora há pouco dizendo sobre o presente do Rodrigo Garcia isso do Estevam Galvão isso é que é gostoso e a discussão a discussão que eu tenho compromisso com esta casa a discussão do carro eu acho um absurdo porque eu quero dizer a cada um dos senhores vereadores a cada um que está nos ouvindo pelo site e eu nesse momento eu parabenizo o ex-prefeito de Valentim Getil que foi através dele através do ex-presidente José Cardão que foi implantado nesta casa a diária para o vereador trabalhar e olha como é importante tudo isso senhores vereadores e povo que está presente antes de falar temos que saber das histórias foi adquirido por esta casa um corala e eu sou favorável ao senhor presidente sempre falei isso no escondo porque é a minha vida que está dentro dele nas estradas hoje com a diária implantada isso foi um presente para o executivo porque o vereador tem a possibilidade de com esta diária viajar correr atrás dos seus deputados conseguir recurso como nós estamos conseguindo e vocês acabaram de ver aqui agora há pouco o deputado dado com o Paulinho da Força liberando um pedido nosso de 130 mil para comprar essa vão mas já venho muito mais através dos deputados do PR qual mais presidente PSDB PSDB do bem se juntarmos hoje se juntarmos todos os recursos que está vindo para para Valentim Eitio conquistado por esses vereadores dá para comprar senhor presidente mais de 20 corala e nós compramos apenas um um carro que não cai de um, dois, três anos ele não cai o preço um carro que nós temos recursos com seis airbags para nós podermos viajar quem entende do que eu estou falando sabe que o vereador hoje ele tem que trabalhar ele tem condição para trabalhar e a prova está aí chegando tanta coisa creche banheiro público isso tudo é conquista dos vereadores mais de dois milhões de orçamento conquistado pelos vereadores isso não é interessante para a comunidade não é interessante para o município quem está se sentindo mal as eleições estão aí daqui dois anos e pouco candidata e venha venha aqui trabalhar para a cidade e para o povo que é isso que esses vereadores estão fazendo é esse o trabalho das pessoas que confiaram seu voto em mim eu estou aqui por um tempo temporário o período de vereador e de executivo ele é apenas por quatro anos e eu sinto-me feliz senhor presidente por o senhor ter tido essa coragem de comprar um carro que nos dá segurança para viajar quem quer viajar com lata velha candidata e venha para cá daqui dois anos e pouco vai comprar um carro velho hoje eu estou contente porque estou aqui defendendo aquilo que eu acho certo e vou continuar viajando trabalhando por esse município e por esta cidade esse é o papel meu político chegando a trinta e dois anos sem parar nesta cidade fui candidato de quase todos os candidatos a prefeito então eu acho que temos a responsabilidade parabéns a todos os vereadores que assumiram a responsabilidade desta casa que é a única casa na região que não tinha um carro hoje tem muito obrigado e boa noite a todos nada mais vereador escrito verificada a existência de coro regimental passamos a deliberação da matéria constante da pauta da ordem do dia item 1 ata da sessão anterior solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior eu gostaria que fosse dispensada a leitura da ata da sessão anterior o vereador José Carlos Espinosa pediu a dispensa da leitura da ata da sessão anterior e portanto coloca o pedido em votação aqueles que estiverem de acordo com a dispensa da leitura da ata permaneça como estão havendo a concordância de todos está em votação a ata da sessão anterior aqueles que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneça como estão a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade e tem dois projetos de lei número 11 e 13 barra 2014 solicito aos secretários que procedam a leitura das mensagens dos projetos de lei número 11 e 13 barra 2014 mensagem número 11 barra 2014 a sua excelência o senhor Claudio Roberto Chiqueto digníssimo presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil São Paulo senhor presidente estamos encaminhando a vossa excelência em anexo do projeto de lei número 11 barra 2014 que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do poder executivo e das providências correladas sobre o assunto dispõe a lei municipal número 1895 de 11 de dezembro de 2009 que regulamenta o inciso 10 do artigo 37 da constituição determinando que os vencimentos dos servidores públicos sejam revistos no mês de abril sem distinção de índices extensivos aos proventos de inatividade e as tensões o encaminhamento desta proposta atende a necessidade de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do poder executivo relativa ao período de abril de 2013 a março de 2014 dando cumprimento aos atos legais que dispõe sobre o assunto com esta finalidade observada a previsão orçamentária para o presente exercício propõe o reajusto de 4.93% com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2014 sobre o valor de vencimento para todos os servidores sejam eles ativos ou inativos isso considerando a despesa decorrente da aprovação deste projeto de lei importa numa despesa de 342 1686 reais e 46 centavos em 2014 abrangendo 405 servidores públicos municipais observe-se por oportuno que de acordo com o inciso 6º do artigo 17 da LRF em se tratando de reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição o ato dispensa a apresentação de estimativa do impacto sermentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes são estas senhor presidente as razões que nós leva a submeter a vossa excelência o encaminhamento do presente projeto de lei antorciosamente assinada pela prefeita municipal rosa luca caldeira está em discussão em bloco o projeto de lei número 11 13 barra 2014 está faltando uma leitura aqui vamos projeto 13 ao excelentíssimo senhor Claudio Robert Ticheto presidente da câmara municipal de Valentim Gentil estado de São Paulo senhor presidente estamos encaminhando a vossa excelência em anexo o projeto de lei número 13 a 2014 que dispõe sobre a criação do piso salarial para o agente comunitário de saúde ASC equivalente inicialmente a 950 reais que será pago pensamente ao servidor regularmente aprovado em processo seletivo simplificado e contratado para o exercício da referida função atividade o valor do piso salarial será revisto anualmente e terá como base a variação do índice de preços ao consumidor IPC da Fundação Instituto de Pesquisas Econômica apurada entre o mês de março do ano da revisão e os 11 meses interiores as despesas com pagamento do piso salarial ora criado serão suportadas com recursos provenientes de transferências de fundo a fundo do Ministério da Saúde e se necessário completando com recursos do Tesouro Municipal portanto solicitamos que o mesmo seja apreciado por essa casa em regime de urgência pelo artigo 39 da lei orgânica do município e esperamos dos nobres edis de Valentim Gentil a sua aprovação atenciosamente Rosa Luque Caldeira Prefeita Municipal agora sim está em discussão em bloco os projetos de lei número 11 e 13 barra 2014 o vereador que quiser fazer uso da palavra será pela ordem de inscrição algum vereador gostaria de fazer uso? não há nenhum vereador inscrito é que nós tínhamos determinado secretário que a ordem dos projetos fica pela ordem de inscrição do tema livre então nenhum vereador para uso da palavra está em votação então em bloco os projetos de lei 11 e 13 os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneça como estão o projeto de lei número 11 e 13 barra 2014 foram aprovados em bloco por unanimidade projeto de decreto legislativo conforme consta na ordem do dia passaremos neste momento a discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 02 barra 2014 na sequência em discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 3 barra 2014 que dispõe sobre ortoga de honraria que especifica porém de acordo com o artigo 366 do regimento interno parágrafo primeiro os projetos de decreto legislativo que dispõe sobre a ortoga de honraria deverão ser discutidos e votados em escrutínio secreto e para isso seria necessária a saída do público presente e o fechamento da porta desta edilidade gostaria então de consultar meus nobres colegas sobre a possibilidade de realizarmos as votações secretas porém sem efetuarmos a retirada do público e para isso colocarei em discussão o emprenário ou seja faremos agora uma votação para determinado a saída ou não do público presente portanto os vereadores que estejam de acordo com a permanência do público presente e o não fechamento das portas desta edilidade permaneça como estão estando a maioria dos vereadores de acordo com a presença do público presente e o não fechamento da porta passaremos a discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 02 barra 2014 e na sequência realizaremos a discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 03 barra 2014 está aqui nas minhas mãos a cédula eu peço como é que é aqui o net desigindo aqui um vereador para entregar cédulas primeiro secretário felicidade ao primeiro secretário que distribui as cédulas e também os envelopes a cada vereador Antônio Donizete e Marianini olha na cédula contém sim não sim a favor não obviamente contrário envelope e coloca dentro da união cláudio Fabiano do Santos Pinheiro Gilberto Helder de Souza Gilvan Isaac da Rocha Caldeira José Carlos Espinoza sou eu Gilberto Guimarães Martins Rafael Rafael Níxon Pereira Sérgio Ferreira Dias Tó Tó Lembrando que os vereadores estão votando neste momento A otorga ao deputado José Bdebcur Depois, a próxima, mais uma votação ao deputado Carlão Podem se arranjar o voto? Eu vou estar neste momento Convido o vereador Gilberto E o vereador José Carlos Espinoza Para fazer a conferência dos votos Escutir E o vereador Gilberto O título ao deputado José Domingos Bentecourt foi aprovado por unanimidade Item 4 Projeto de decreto legislativo nº 03-2014 Está em discussão Discussão O projeto de decreto nº 03-2014 O vereador Gilberto E o vereador de Sousa Que dispõe sobre a otorga de honraria Que especifica ao deputado José Eduardo José Deputado Carlos Eduardo Pignatari Eu gostaria De voltar um pouco atrás Acho que eu pulei a parte Da fala do vereador Do deputado José Bentecourt E o vereador que quisesse fazer uso da palavra Seria pela ordem de inscrição Então, antes de eu passar para a votação Gostaria de fazer uso da palavra A respeito desse tema Fazer aqui mesmo para poupar tempo Primeiramente gostaria de agradecer a todos os vereadores Que ortogaram este título a este deputado Que tem trazido muitos benefícios para o nosso município Eu tenho sempre dito Que deputados que trabalham para o nosso município Precisam ser reconhecidos Que tem destinado E eu abro aqui Assim como esses vereadores Apoiaram este título Conte com este vereador Quando quiserem homenagear um deputado Do seu partido Que vem estar aqui Trazendo benefício para o nosso município Pode estar certo que este vereador Isso não nos custa nada Isso custa um pedaço de papel Mas para o deputado É muito importante este reconhecimento E incentiva ele a trazer mais recursos para o nosso município Então fica aqui registrado Meu muito obrigado Agora Passaremos então ao item 4 Projeto de lei De decreto legislativo nº 3 Barra 2014 Está em discussão o projeto de lei De decreto legislativo nº 3 Barra 2014 De autoria Do vereador Gilvan Helder de Sousa Que dispõe sobre a Autoga de honraria Que especifica Ao deputado Estadual Carlos Eduardo Pignatari O vereador que quiser fazer uso da palavra Será pela ordem de inscrição Vereador Gilvan Fazendo uso da palavra Boa noite Seu presidente Boa noite Seu presidente Membro da mesa Meus pares Agradecer a presença aqui Do ex-presidente Júnior Pantaleão Do público aqui presente Essa honraria Que eu estou propondo Para o deputado Carlos Eduardo Pignatari Eu vejo Senhores vereadores Que é um deputado Que tem trabalhado Dioturnamente Para o bem de Valente Gentil Por isso Eu verifiquei Analisei E peço a vocês Que votem Que dê o seu voto Favorável Para que nós entregamos A esse deputado Essa honraria Tão merecida Por esse deputado Que tanto faz Por Valente Gentil Era isso que eu tinha Para dizer E muito obrigado A todos Mais algum vereador Gostaria de fazer uso Da palavra Está em votação O projeto De decreto Legislativo Número 03 Barra 2014 A votação Será Em escrutínio Secreto Ou seja Seis vereadores Do total Da câmara O presidente Também Vai votar Né? O secretário Distribuiu as cédulas De votação Antônio Donizete Marianini Cláudio Honor Roberto Chiqueto Fabiano dos Santos Pinheiro Gilberto Guimarães Martins Gilvan Elder de Souza Isaac da Rocha Caldeira José Carlos Espinosa Rafael Nixon Pereira Marques Sérgio Ferreira Dias Sérgio Ferreira Convido o vereador Fabiano E o vereador Jete Para fazer O escrutínio Da votação O escrutínio Obrigado. O título de cidadão Valentim Gentilense ao deputado estadual Carlos Eduardo Pignatari foi aprovado por unanimidade. Nada mais, havendo a tratar, solicito aos nobres vereadores que se levantem. Dando graças a Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.